Rosângela tem nas mãos os recibos que pagou por quase um ano, um prejuízo de quase R$ 1.500. Ela entrou na associação formada por Sem Terras e criada por Leonardo Alves dos Santos, a convite de conhecidos. Ele ofereceu ajuda para intermediar a liberação de terras consideradas improdutivas e que são entregues pelo INCRA. Nesse áudio, enviado às vítimas, ele fala sobre a negociação. Se vocês olharem aí, puxarem pela internet, vocês vão ver que ele é dois INCRA. O que invade é um, o outro não é invadido, porque não tem necessidade de ser invadido lá. Mas logo, Rosângela desconfiou de que poderia ter caído em um golpe. Ele mandou no grupo que tinha roubado o carro dele e aí logo em seguida ele disse que tinha feito um boletim de ocorrência. Aí passou um pouquinho e ele falou que já tinha achado o carro dele, que tinha posto fogo no carro dele. Ele tinha queimado todos os documentos que ele disse que já estavam em mão para poder, para dar andamento, para cortar as terras. Os pagamentos mais antigos começaram há cinco anos. A promessa era de liberar até cinco alqueires para cada família. As terras ficavam em Piracanjuba e Israelândia, como mostram essas imagens. Muitos chegaram a conhecer o lugar e perceberam que, diferente do que Leonardo falava, a fazenda não era improdutiva. Tinha até sorgo plantado. Durante todo esse tempo, Leonardo realizou inúmeras reuniões. Ele armava uma coisa para ele pegar dinheiro. Aí ele pegava aquele montante, resolvia as coisas dele ou comprava alguma coisa. E depois ele dava uma assumida do grupo nosso, que tem um grupo de WhatsApp. Ao todo, são 250 famílias que provavelmente caíram em um golpe. Aqui está apenas parte do pessoal. Inclusive, o Alessandro estava me contando que tem gente de fora do estado também, Alessandro. Tem de fora, tem do Mato Grosso, possivelmente do Pará, né? E esse grupo nosso, nós só estamos lutando por Israelândia e Piracanjuba, que a gente tem conhecimento, né? Sempre ele falava isso, né, pessoal? Em reunião aí, falava que em 20 anos mexe com isso. Não é a primeira e não seria a última, né? Então, teve gente aqui que fez bolo de aniversário para ele. Tem um pendrive aqui, você entendeu? Fizeram festa, tem pessoas humildes, né, agricultores aqui, entendeu? Precisando, querendo humildemente o seu pedacinho de chão. Então, como é difícil diretamente no INCRA, então ele entrou, sim, com essa associação dele, né, para fazer todo esse trabalho, como um advogado, né? Ele só deixou de dar notícias no começo do mês. Foi quando descobriram que ele estava preso na delegacia da mulher de senador Canedo por causa de outra investigação. O grupo, então, decidiu registrar o boletim de ocorrência e procurou informações sobre o suposto golpista no INCRA. Mas lá, foi informado de que não existe essa terra para ser entregue. Nós queremos isso, é que ele ressarça para nós o que ele pegou de nós, né? Igual, cada um tem um valor diferente. Tem uns que tem mais tempo, outros tem menos tempo. Aí, cada um tem um valor diferente. Tem um que tem mil, outros tem dois mil, três mil, cinco mil. Eu ouvi falar que tem gente que ele pegou até dez mil com essas pessoas. O delegado disse que vai investigar o caso e que deve ouvir algumas vítimas nos próximos dias. Eles queriam registrar 250 ocorrências policiais quando não há necessidade para isso. Basta um e nós vamos ouvindo todos nos áudios, né? Ele ainda faz um alerta para que não se confie apenas em promessas. Imóvel, principalmente, a primeira coisa que você tem que ir é no cartório para saber como é que está a situação do imóvel. Pelo que me falaram aqui, essa terra seria uma terra pública. Então, como é que alguém vende uma terra que pertence ao poder público? Então, desde o início, tem que ter uma cautela maior. Qualquer tipo de imóvel, a primeira situação é ir no cartório para ver a situação do imóvel, para depois poder iniciar uma negociação.